Fala galera, Deil Tambasco falando, tudo bem? Estou aqui hoje para demonstrar rapidamente o meu setup. Muita gente tem pedido por causa das fotos que a gente está sempre postando. O pessoal quer ver vídeo de demonstração do meu setup. Então eu vou mostrar cada detalhe dele, não vou apresentar cada pedal detalhadamente, mas eu vou apresentar tudo que eu estou usando e por que eu estou usando aqui, tá bom? Vamos lá. Agora, primeiramente, eu queria mostrar para vocês o Solid Studio, que é um pedal da Nux, que foi comprado na Pedal Point. Aliás, quase tudo aqui foi comprado lá. Conheci essa loja no dia que eu fui especificamente para comprar o Solid Studio e acabei conhecendo as outras máquinas e não consegui deixar de levar, ok? E ali nasceu uma parceria com a gente, a gente está sempre se falando, eles montaram o setup para mim, todo o esquema de fiação foi tudo feito por eles, inclusive é uma loja que eu indico para vocês, ok? Vamos lá. Solid Studio é um pedal que ele funciona com impulses, ele é um emulador de gabinete, tá? Então, essa parte aqui, de cá, é a parte da emulação do gabinete. Então, nós temos o liga-desliga dele, você escolhe a caixa que você quer, o que vem de fábrica são várias, tem Fender, tem Mesa Bug, aqui você, Mesa Bug não, aqui você tem um AC-30 Vox, aqui você tem um Blackface da Marshall, que eu me lembro, aqui é Jazz Chorus e aqui você tem o Marshall, tá bom? Aqui você escolhe, essa parte de cá, né? Ah, e aqui também, desculpa. Aqui a gente escolhe o microfone, eu estou emulando aqui um 57, mas a gente pode mudar também. Vou tirar um som aqui. E aqui a gente tem a emulação de um pré-ample. Esse pré-ample é digital, então aqui a gente tem o impulse e aqui é digital. Então, você tem um drivezinho, master, presença, e você consegue também emular as válvulas. Numa outra oportunidade, a gente vai falar melhor dele. Você consegue emular também, através do impulse, a distância do microfone, tá? Tem isso também. Mas vamos lá. Vou deixar desligado, porque na verdade o meu pré, ele tá vindo daqui, tá vindo do Box of Rock, que é um pedal maravilhoso, gosto muito dele. Vou voltar para o Marshall, que eu estou acostumado aqui. Vamos lá. Aqui, esse pedal, ele é um distortion, mas como ele é feito em cima de um, se eu não me engano, um JTM 45, ou é um Plex, eu não lembro direito qual que é esse Marshall. Então, eu gosto de deixá-lo como pré. Ao invés de usar o pré digital, uso o pré analógico. Esse vai longe, esse pedal. Estou usando apenas esse crack aqui, é normal do pedal. É uma gracinha que eles fazem. Então, eu gosto de crunchar esse pedal e deixar ele aqui. Ele é a minha base para tudo. Para reggae, para funk, para rock, blues. Se eu quiser fazer um blues só utilizando ele, de repente um booster. Está muito booster aqui. Deixa assim. O segundo pedal que eu quero mostrar para você é o Muscat, que é um fãs maravilhoso. Depois que eu conheci esse aqui, vai ser difícil eu usar um outro fãs, tá bom? É um fãs maravilhoso. Então, aqui eu tenho muitas opções. Eu vou mexer nisso aqui depois, numa outra hora. Vou fazer um vídeo, vou botar um loop com um solo de guitarra e uma base. E vou mexer nesse pedal até não aguentar mais. Vocês vão ver quantas opções que você faz de fãs aqui. Só vou mexer de leve para você ver o que acontece. É um fãs maravilhoso. É muita coisa. Então, vamos lá. O próximo passo é o Distortion. Aqui a gente tem um Palladium da Seymour Duncan, que é um avião. Olha a quantidade de drive que está. Está leve. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Beleza Próximo charme meu aqui é esse Mayflower Que é um overdrive de low gain Que eu acho maravilhoso, inclusive para finger picking Se inscreva no canal É muito leve e é macio Gostei dele e apaixonei Uma coisa que eu uso muito para base é o trêmulo Aí você tem mil coisas para fazer com o trêmulo E o booster, o booster está sempre aqui Esse booster está só em cima do crunch do Box of Rocks Olha isso E aí E aí E aí Fica muito legal aqui também Box of Rocks Walrus Mayflower E o boosterzinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se eu quiser fazer tudo isso sem mexer em mim Muita coisa Um detalhezinho que eu esqueci aqui É um reverber Posso brincar com o reverber Posso brincar com o reverber E aí E aí E ele tem um shimmerzinho aqui Que eu uso raramente Ok gente Afinador Não tem novidades Bom Espero que você tenha gostado aí Do meu set É O grande diferencial Que eu diria para você Que tem neste set aqui É que eu estou preparado Para tocar num ambiente Onde eu não tenho uma caixa Com este Solid Studio Eu consigo Emular qualquer tipo de caixa A gente consegue baixar E instalar nele A gente consegue colher O impulse A partir Do pedal Colocando o microfone No input Na boca do falante O microfone tem que ser bom E a distância tem que ser adequada E também No output dele Entrando no amplificador Isso é de praxe Todos os Equipamentos Que colhem Impulses Trabalham dessa forma É importante Quando você adquirir Um produto Nux Ou qualquer um outro digital Fazer o upgrade Do firmware Para você poder Desfrutar O máximo Do teu equipamento Cuide Com carinho Dos teus pedais Até porque Eles tem valor de mercado Uma hora você pode Evoluir No teu equipamento Trocando E tudo mais Tá bom gente? Espero que vocês tenham gostado E os próximos vídeos Vão ser De repente Um de cada um Desses pedais E outros pedais Também que eu tenho E outros amigos tem A gente vai fazer aí Os reviews Para vocês Deus abençoe Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau